Fala, pessoal! Beleza? Wolfengard aqui com vocês em mais um episódio de ForgottenCraft. Estou aqui com meu pai. Fale oi, pai. Oi, pai. E galera, dessa vez fizemos algo grandioso. Algo glorioso. Algo gigantescamente gigante. Não, mentira. A gente fez um negocinho aí. E a gente vai deixar com vocês como é que a gente construiu. Vamos ver quem é que acerta. Ah, na verdade, todo mundo vai acertar porque já viu o nome do vídeo, né? É, né? Enfim. Então, peguem, aproveitem, apertem os cintos e assistam como construímos. Daqui a pouquinho a gente volta. Tchau. 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 Esse episódio era para ter saído há uns dois dias atrás, porém, não estávamos conseguindo gravar, pessoal, porque está tendo uma reforma aqui na casa de frente da nossa e está barulho o dia inteiro. Se duvidar, vocês vão até ouvir barulho de serra. É, bem provável que vocês escutem barulho de serra, de martelo. A gente esperou os caras saírem para o almoço para poder fazer o último trechinho do vídeo para vocês não ficarem com aquela barulheira na cabeça. E por isso também que o vídeo não teve voz nenhuma, somente áudio do jogo. Porque o negócio aqui é punk quando esses caras estão mexendo. Mas, enfim, isto não é assunto para agora, todos têm vizinhos, todos têm problemas. Eu vou dar spoiler, posso dar spoiler? Não, dá spoiler por baixo. Dá spoiler por baixo? Isto é um farol, correto? Correto, pai? E por ser um farol, nós fizemos um acesso para baixo d'água. Para uma construção interessante. Como caralhos tem um creeper ali, velho? Aonde? Aí, na tua frente, dentro da porta. Como assim, velho? É. Tá água? O que eu vou falar, não? No vão da porta, cara. O que eu vou falar, viu? Então, vamos lá, galera. Eu quero ver quem é que vai acertar o que é isso aqui que estamos fazendo. E agora, vamos começar uma coisa diferente. Algo que nós nunca tínhamos feito. Nós vamos mostrar alguns spoilers. E quem acertar... Tá vendo todas essas paredes aqui, ó? Tem bastante lugar para a plaquinha, né, pai? Tem bastante. Então, quem acertar o que estamos fazendo, vai ter o seu nome numa plaquinha. O número do episódio que a pessoa acertou. E a construção que a pessoa acertou. Beleza? Por enquanto, é isso daí. Espero que vocês não esqueçam de deixar aquele like maneiro, aquele like maroto. E quem quiser aparecer na série... Ha ha. Ha ha. Ha ha. É simples. É só não deixar de comentar. Não deixar de seguir a gente nas redes sociais para poder ter os episódios assim que eles saírem. E é isso aí. Alguma coisa mais para dizer, pai? Não. Não? Só isso mesmo? Só isso mesmo. Eu acho. Então, fiquem aí com a pequena vista do que nós estávamos construindo. O que nós estamos construindo, na verdade. Que é a nossa vilazinha. A nossa querida vila. Então, um beijo para todos vocês. Não esqueçam de deixar aquele like, de compartilhar com os amigos. E de entrar nas redes sociais que estão aí na descrição. Fui! Fala fui, pai. Fui. Tchau, pessoal. Até. Eu, barco fantasma!